Raio, Sniper, Radar Spike, Oros e Kira não usam fardas, distintivos ou coletes, mas possuem uma arma que é implacável contra o crime, o faro. Nos últimos dois anos, os cães farejadores da Polícia Militar do Tocantins, integrantes do grupo de operações com cães, auxiliaram na apreensão de quase duas toneladas de entorpecentes no estado. De acordo com o levantamento, o total de 1.568 quilos de substâncias como o crack, maconha, cocaína e outras drogas foram retiradas de circulação com a ação dos cães da corporação em combate ao tráfico de drogas no Tocantins nos anos de 2022 e 2023. Em uma das maiores apreensões de 2022, o cão de faro Raio localizou aproximadamente uma tonelada de substância análoga à maconha, que estava escondida dentro de itens de uma mudança, transportados em um caminhão que vinha do Paraguai. A apreensão aconteceu em Gurupi, durante uma ação da Operação Oros Vigia, realizada em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Durante a verificação, o cão de faro apontou que os 921 quilos da substância análoga à maconha estavam escondidos dentro de um guarda-roupas, dois freezers e uma geladeira. O material apreendido foi avaliado em cerca de R$ 10,3 milhões, caso fosse inserido no mercado ilegal de drogas. Os cães recebem treinamento de faro para localizar arma de fogo, explosivos, pessoas vivas e mortas, além de entorpecentes. O cão também pode ser empregado no controle de distúrbios civis e intervenções prisionais, quando necessário, para conter rebeliões e motins, além de auxiliar na localização de pessoas desaparecidas e criminosos escondidos em área rural ou urbana. E aí E aí E aí